A besta pode ter o amor e o entregador, o irmão dos nomes. Mas a besta promete a Jesus, a besta é o morro. A besta pode ser grandiosa, o divino e a terra, a terra, o velho e a terra. A besta pode ser grandiosa, a besta é o morro. A besta pode ser grandiosa, o divino e a terra. A besta pode ser grandiosa, o divino e a terra. A besta pode ser grandiosa, o divino e a terra. Só o evangelho e salva o coração Falei que eu cheguei com a presença Fica conosco nesta festa Quais queremos te ouvir O Jesus está aqui nesta festa Nós estamos a ser esse fã O salvação é ele O que eu quero ver 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 O que eu quero ver